salve amigos fabrício chafrans que falando mais uma vez como é que vocês estão tudo bem eu espero que sim meus amigos tem uma frase que eu costumo falar com frequência eu apanho muito por causa dela que é o seguinte nesse mercado aqui ó dei trade mini índice bolsa brasileira índice futuro nenhum operacional funciona tá e o desafio me mostre um que funciona o setup operacional chama do nome que você quiser nenhum funcionar eu tô procurando um que funcione há oito anos e até hoje eu não encontrei nenhum então às vezes as pessoas me perguntam a fabrício esse teu setup aqui ó esse teu operacional é o operacional dentista reversão você instala ele aqui ó na loja de estratégias do profit aqui ó é gratuito tá virou vermelho aqui você vende virou verde aqui você compra ó tá ó virou vermelho aqui você vende não funciona coloca ele aí no teu gráfico e eu perdi para você ver o que vai acontecer você vai perder dinheiro e assim é com todos os operacionais que eu já vi até hoje o que você precisa entender dá uma olhada na operação que nós fizemos hoje à tarde eu tava operando aqui junto com o pessoal que é membro do meu canal aqui do youtube a gente tem a nossa sala operacional na terça e na quinta à tarde e a gente tava operando juntos aqui hoje e nós fizemos uma uma venda tá nós começamos a nossa live pessoal aqui olha bem nesse momento aqui nessa dessa consolidação olha o que que eu falei para o pessoal que tava operando comigo falei pessoal nós vamos vender aqui ó ou nós vamos comprar aqui embaixo olha tá porque a gente identificou um canal largo com correções complexas enfim eu fiz toda a leitura do contexto do mercado aí o que que a gente viu a gente viu esse teste aqui olha na região da ltb né na parte de cima do do canal largo aí dá uma olhada na na barra no no candle que ele deixou eu queria olha dá uma olhada nesse quinto aqui ó pessoal que ele deixou em que que o que você acha desse cara aqui ó nessa região e com este volume é isso aqui é uma baita de uma defesa pessoal uma baita de uma região de defesa na área aqui da ltb do canal de baixa tá a meu amigo nesse momento nós tivemos entrada do operacional aqui ó e o dentista reversão foi aqui justamente essa entrada que nós fizemos uma venda aqui de 200 pontos tá nesse momento a Fabrício não dá para pegar mais não dava pessoal porque a gente tinha ver o ap aqui embaixo olha e veja que ele brigou na vela foi tentar romper de novo para daí descer então justamente porque tinha aqui um uma região que podia prender a movimentação do preço para baixo a gente optou por fazer apenas um scalpe mas mesmo assim ainda deu para pegar 200 pontos nessa operação mas enfim o que que eu quero que você entenda você que quer fazer day trade que quer se dar bem com day trade você não vai encontrar um operacional que funciona você precisa aprender meu amigo a ler o contexto do cenário do mercado para você identificar uma região um momento que seja mais adequado para você aplicar o teu operacional para você aplicar o teu setup e por isso também que quando me perguntam assim Fabrício qual que é o índice de acerto desse operacional eu pergunto depende quem é que vai operar é você ou sou eu se eu operar eu tenho um nível de acerto esse mês por exemplo nós estamos no dia 21 eu também um stop esse mês o pessoal tá operando comigo aí viu a gente tomou um stop esse mês então eu tenho um nível de acerto agora você vai ter qual eu não sei qual é a capacidade que você tem de interpretar se você está num bom momento ou não para operar então aprenda a ler o mercado e não a usar setup assim você vai se dar bem no day trade valeu pessoal um grande abraço a todos a gente se vê no próximo vídeo até lá tchau tchau tchau